Muito bem meus irmãos e irmãs, estamos celebrando com vários títulos, vários nomes, uma data especial a Nossa Senhora e queremos na missa de hoje também uma pregação, mas mais do que é isso? Um estudo de um dos temas daquilo que se chama de Mariologia, é um estudo de Nossa Senhora para sabermos o lugar exato de Maria, você vai ouvir muita coisa, mas você não tem como guardar tudo isso na sua cabeça, por isso é bom você depois assistir esta pregação ou no DVD ou no CD ou no Youtube com a sua Bíblia para você ir marcando, grifando e fazendo aí a que eu chamo de costura bíblica, porque um versículo fora do contexto, um texto fora do contexto, ele se torna pretexto para confundir os outros. Então muitas vezes as pessoas decoram um versículo ou outro solto, ficam vomitando o versículo, como se fossem doutores em Sagrada Escritura, mas as pessoas não sabem fazer esta ligação dos versículos. A Bíblia meus caros, para você entender o que um texto está dizendo, você precisa descobrir o fio de ouro, chamado fio áureo, é aquilo que vai conduzir todo o escrito. Porque uma cena fora do contexto, ela dá uma confusão danada. Bíblia não é fácil, Bíblia não é uma leitura superficial, é um livro escrito durante séculos, por profetas, discípulos, apóstolos, claro na inspiração do Espírito, mas que você precisa ler atrás das linhas, o contexto da época, o que se pensava, porquê que usou aquela palavra e não essa. E os grandes estudiosos bíblicos, jamais estudam a Bíblia na língua vernácula da tradução. Nós falamos português, então a nossa Bíblia ela é em português. Você compra uma Bíblia nos Estados Unidos, ela é em inglês. Você compra uma Bíblia na Itália, ela está escrita em italiano. Você compra uma Bíblia na Espanha, ela está escrita em... Aí se você pega uma Bíblia inglesa, uma Bíblia em português, em português de Portugal, uma em francês e italiano, você verá que só nessas traduções já tem palavra que é diferente numa tradução e na outra, porque a igreja daquele lugar faz uma tradução que seja compreensível ao leitor, sem precisar conhecer a origem da leitura. Mas quando você vai explicar um texto bíblico, quando você vai basear uma doutrina, quando você vai fazer uma explicação teológica, você não pode ler uma tradução. Você tem que ir no original e a Bíblia foi escrita em grego, hebraico e aramaico. Então você tem que conhecer essas línguas, para você interpretar a Bíblia. Porque se você pega só no português e sai interpretando, e nós vai interpretando, no final um texto fora do contexto, ele é pretexto de confusão. E eu aproveitei que nós estaríamos numa missa mariana, para esclarecer a dúvida de algumas pessoas, que estão encucadas com, talvez livros, filmes ou novelas, que vêm ilustrar a vida de Jesus, e que vão passando coisas que você não aprendeu que era assim, e que você não acredita que é assim, aí a sua mente tem uma confusão, para quem que está mentindo? É o padre que está mentindo? É a Bíblia que está mentindo? É a novela que está mentindo? Aí a pessoa fica com uma mente toda, aí vem os que não sabem, igual azeitona e pouca de banguelo, perdidinho, ah, mas não é, mas se fosse, que problema tinha? É para não ter discussão, porque eles não sabem. Então como não sabem, é melhor não entrar nessa, porque como eu não sei, então não é, mas se fosse, não tinha problema. Só que aqui tem uma questão meus caros, a igreja e a teologia, a exegese e a hermenêutica católica, ela não lida com o fato, antes dele acontecer, são todos a posteriori. Então o que a igreja tem, não é o que podia ter acontecido, é o que aconteceu. Aí eles vêm contar o pergunta, e o católico cai igual, banana podre. Quem foi a mãe de Jesus? Aí a pessoa responde, Maria. Bom, o que que ela tinha de especial? Aí você vai dizer, ela era santa, Deus escolheu. E se Maria tivesse dito não? Jesus não tinha vindo não? Aí a pessoa fala assim, não é. Aí ele tinha achado uma outra mulher. E se a outra mulher falar sim? Aí Jesus tinha vindo. Então Maria, não é importante, o importante é que Jesus veio. Se ela dissesse não, procurava outra. Esta é uma tese protestante, que não tem lógica. Porque o fato é que, uma entre todas foi a escolhida. O nome da virgem era Maria. E ela disse sim, esse é um fato concreto bíblico. E que não adianta você ficar pensando, e se Maria tivesse dito não? E Jesus não fosse homem, ele fosse mulher? E se Deus não tivesse entregue a igreja para Pedro? Te entregue para João? E se aqui não fosse o santuário de Aparecida? Seria de Santa Rita de Cássia? São perguntas que o si não responde, porque a igreja lida com fato. Ela não lida com suposição. Então quando alguém for supor algo novo para você, em questão de fé, a sua resposta sempre é. Eu não lido com suposição. Eu lido com fato histórico, bíblico e de fé. E o fato é, o nome da virgem era Maria. Esta foi escolhida por Deus. Ela disse sim e a encarnação aconteceu. Agora esse si aí, é por sua conta, que se a terra não fosse redonda, a terra seria quadrada. Quem está perdendo tempo com isso? Pega que é redonda e vai estudar que é redonda. Ah, se eu não fosse homem, eu seria mulher? Como que eu vou saber disso meu irmão? Então nós temos que parar com essas suposições loucas, de cabeça, de quem não está resolvido na fé. E que é contaminar a sua fé. Então uma teologia séria, ela não se baseia em suposição. Ela se baseia em fatos. E quais são os fatos? Os que estão escritos na Sagrada Escritura. Qual é a diferença do católico para as igrejas protestantes? Quando o assunto é Maria. A diferença básica é, Maria para a igreja protestante, é uma mulher como as outras. Ela não tem nada de especial por ter sido a mãe de Jesus. Ela é especial porque ela foi a mãe de Jesus. Mas ela não tem nada que a difere das outras. Qual que é a tese católica? Maria foi preparada no útero de Ana, Santa Ana, para ser a mãe do Salvador. Tanto é que um dogma da Mariologia é a Imaculada Conceição. Oh Maria concebida sem pecado. Já não canta isso? Quer dizer, nós acreditamos, e a Bíblia me diz isso, que quando Maria nasceu, ela nasceu sem pecado original. Aí quem não entende vai perguntar, mas porquê que todo mundo nasceu pecador e a bonitona nasceu sem pecado? Não é ela. É pelos méritos daquela que ela geraria. Porque Jesus vai dizer, que se conhece o fruto pela árvore. Ou não está na Bíblia isso? Uma árvore má, não pode dar fruto bom. Uma árvore boa, não pode dar fruto mau. Está na Bíblia ou não está? E nós vamos dizer que Isabel vai dizer, que bendita é a mãe e bendita é o fruto dela. Se o fruto é bendito, benedictus é santo. Se o fruto é santo, é porque a árvore santa é. Porque uma árvore pecadora, não poderia dar um fruto bendito. Porque Jesus falou isso. A árvore dá fruto de acordo com o que ela é. Uma árvore pecadora, terão filhos pecadores. Uma árvore santa, terá filhos santos. Por isso que Maria, ela foi preservada do pecado, pelos méritos de Jesus Cristo. E ela se tornou especial, por isso. Aquilo que Deus tinha para a humanidade toda, Ele concentra nela. Para que através dela, viesse o verbo. E através dele, a salvação voltasse a todos. Se Maria fosse uma mulher qualquer, Jesus seria um homem qualquer. E Jesus fosse um homem qualquer, aquele que morreu na cruz, não poderia salvar ninguém. Porque quem pecou, foi o homem. Então somente o homem, tinha que pagar pelo seu pecado. Mas o homem, não podia remir o homem. Tinha que ser Deus. Mas Deus não podia morrer na cruz, porque quem pecou foi o homem. O que Deus faz? Ele une em Jesus, a divindade e a humanidade. Por isso que Jesus é verdadeiro Deus. E verdadeiro homem. Nascido da Virgem Maria. Quando nós falamos, Santa Maria, Mãe de Deus. Não é Mãe de Deus Pai. Aí é outra, o católico bobo, que não estuda, não sabe responder. Ele chega e fala, você fica rezando aí, Ave Maria. Essa oração está errada. Por quê? Você reza assim ó, Santa Maria, Mãe de Deus. Quem que criou o mundo? Foi Deus ou foi Maria? Foi Deus. Então como você fala que Maria é Mãe de Deus? Deus existiu no mundo todo. Maria nasceu depois. Como você fala que Maria é Mãe de Deus? Oh, mas não é que é? Está danado em. Está difícil. Aí a pessoa não entendeu quem é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é Filho de Deus. Ele é o Emmanuel. O anjo diz isso. Emmanuel significa? Ele é Deus. Só que não é o Deus em si. É o Deus conosco. E Maria é Mãe de Jesus. Então ela é Mãe? Porque Jesus é Deus. Não é de Deus Pai não. É Mãe de Deus Filho. Aí a pessoa fala, não, mas isso eu não aceito. Então isso é um herege. Porque o adocionismo é uma heresia. Onde Maria gera o homem Jesus. Aí Deus depois o adota como filho. Aí Jesus não é Deus, ele é um adotado. Aí ele não pode salvar ninguém também. É uma heresia que destrói a salvação. Então Maria é Mãe do Senhor. E ele a escolheu para isso. Não fui eu que escolhi Nossa Senhora. Não foi você que escolheu Maria. Foi Deus Pai. E porque ele escolheu. Tem três manifestações grandes na Bíblia. Primeiro. O arcanjo Gabriel a saúda. Bendita és tu entre as mulheres. Tu encontraste graça junto de Deus. Isabel vai completar. De onde que me vem a honra que a Mãe do meu Senhor. Mãe do meu Senhor. Mater Dominus. Maria diz. Eis aqui a selva do Senhor. Senhor aí é Deus. Eis aqui a selva de Deus. Isabel vai dizer. De onde que a Mãe do meu Deus vai me visitar. Está na Bíblia. Isabel diz. Só que a tradução. Mãe do meu Senhor. Mater Dei. Mãe de Deus. Quando não se conhece a língua bíblica. Você vai fazendo o que você quer. Você põe. Você tira. Você leva. Você derruba. Quando você vai ao original. O escrito é muito bem construído. É muito claro. Agora eu pergunto. Se você conhece alguém. Que é melhor. E conheça mais a Deus. Do que um arcanjo. Siga esta pessoa. E despreze o que o arcanjo fez. Porque o arcanjo a saúda. O arcanjo se inclina perante ela. E o arcanjo vai dizer. Deus te escolheu. Se um arcanjo. Descido do céu. Da presença de Deus. Saúda Maria. Você não vem com essa. Tentando me convencer. Que Maria é uma mulher qualquer. A não ser que lá no seu quarto. Tem um arcanjo te saudando também. Note que a coisa é séria. Não é um anjinho. É um Gabriel. E ele vem saudar a mulher. Quando Maria entra na casa de Isabel. O que a leitura diz? Isabel ficou repleta. De quem? Olha aí gente. Quem tem o Espírito Santo em plenitude. Reconhece que Maria não é uma qualquer. É a mãe do meu Senhor. E Isabel cheia do Espírito Santo. Ela vai dizer. Mas de onde que me vem a graça. De que a mãe do meu Senhor. Me venha visitar. Ela estava cheia do Espírito Santo. Ela não fala. Oh prima. Não tem prima não minha filha. Que prima? Agora não é mais a prima. Agora é a mãe. Do Senhor. Maria. Reza o magnífico. Se é para cumprir a Bíblia. E se é para ficar vomitando o versículo. Vamos ler a Bíblia toda. E não o que me interessa. Porque no magnífico que está escrito na Bíblia. Maria diz. Todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Bem-aventurada é bendita. Quanto é que você chama Maria de bendita? Quando você reza a Ave Maria. Quem não reza a Ave Maria. Não pode me dizer. Que está cumprindo a Bíblia toda. Porque na Bíblia está escrita. Que todas as gerações. A chamariam de bem-aventurada. E tem gente que é louco de amor para o Jesus. Mas não aceita a mãe dele. Ela não é bem-aventurada. Ela não é bendita. Entre todas. Sendo que na Bíblia está escrito. Todas as gerações me chamarão. Como que você quer viver uma parte. Se você não vive a integralidade da palavra. Não é para citar a Bíblia. Eu também sei citar a Bíblia. Todas as gerações me chamarão de bendita. Bendita é santa. Santa Maria. Bendita. Maria parece grávida. José não quer. Mas também puderam. Não era dele. Ainda bem que ele não quis. Porque se você quisesse ia dar uma confusão. José. Esse menino vai acabar quer seu mesmo. Ele não quer. O anjo vai até José e diz o quê? Vamos citar. Será que chega para citar versículo? Vamos citar. Não temas em receber Maria. Porque tudo que nela foi concebido. É obra do Espírito Santo. Então esse versículo não é para José. Esse versículo é para nós. É para quem segue Jesus. Ah não padre. Para mim não é. É você ler o Salmo 22. É para você. O Senhor é meu pastor. Aí é para você. Tudo pós naquele que me fortalece. Aí é para você. Esse você gosta. Mas quando a Bíblia diz. Não temas em receber Maria. Porque o que nela foi concebido é obra do Espírito. Aí você não quer. Aí esse aí não é para você não. Esse eu vou tirar. Eu vou pegar só os que eu gosto. Esse o neném não quer. Gente. Para falar de Maria. Tem que me provar. Que é melhor do que São Gabriel. Que é melhor do que Isabel. Cheia do Espírito Santo. E que é melhor de José. Que assumiu por ordem de Deus. Se você consegue provar que é melhor do que esses três. Tem mais um de lambuja. João. O discípulo mais jovem. Filho. Eis tua mãe. Eis o teu filho. O que a leitura diz? E a partir daquele momento. O discípulo. Está escrito o discípulo. A levou para a sua. Casa. Qual é a interpretação do versículo? Quem é discípulo de Jesus. Leva a mãe dele para casa. João podia ter falado. Não. Eu não quero. Eu quero a Jesus. Só Jesus salva. A mãe eu não quero. Que papagaiada que é essa meu irmão? Mas de onde você tirou esse festival de Besteirol? Maria não é a salvadora. Mas ela é a mãe do salvador. Ela quando é entregue para João. Ela é a mãe de todos nós. E eu não estou colocando Maria como deusa. Nunca foi e nunca será. Ela não faz parte da Santíssima Trindade. Não. Maria não pode salvar ninguém. O salvador é Jesus. Mas Jesus não nasceu de um ovo. Para quem não sabe. Eu estou contando para você. Que Jesus não nasceu do ovo. O Jesus que nós acreditamos tem uma mãe. E o nome da mãe é Maria. E se você não sabe Bíblia. No Evangelho de João. Não se diz João. Se diz o quê? Como que João fala dele? Ele não fala eu. Ele fala o quê? O discípulo amado. E quando você vai estudar a teologia de João. O discípulo amado é a igreja. João ali simboliza a igreja. Por isso que ele não fala eu. Ele escreve discípulo amado. Então quando Jesus entrega a mãe dele para o discípulo amado. Ele está entregando a mãe dele para quem? Para toda a igreja. Então o discípulo, a igreja a recebe como mãe. Os textos são muito claros. Não há uma confusão aí. Primeiro ensinamento que eu penso que para nós é muito claro. Jesus não é filho de José. Isso aqui todo mundo já sabe disso. Os textos são muito claros. Não é? Na genealogia Mateus 1, 1 a 17. Vai terminar. Ele vem assim. Fulano gerou ciclano. Ciclano gerou beltrano. Beltrano gerou mamã. Aí vai só no gerou. Gerou, 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 gerou. Aí termina como? Jacó gerou José. José, esposo de Maria. Da qual nasceu Jesus. Porquê que não põe que José gerou Jesus? Porque José não é o pai de Jesus. Aí coloca Maria, porque ele nasceu dela. Não é mencionado essa geração. Mateus 1, 18 a 20. Mateus 1, 18 a 20. José não quer assumir Maria. Porque o filho não é dele. Preste atenção meus irmãos. Vamos agora dar uma elevadinha no nível. Você pega com tranquilidade. Vá no hebraico e no aramaico. E encontre na Bíblia. Eu como a Bíblia. De quem for. Católica ou de protestante. Eu como a Bíblia. Na tradução original. Que temos aí que nem Bíblia pode chamar. Porque já adulteraram toda. Mas uma tradução fiel. Que é se você não sabe. Qual a igreja que tem os originais bíblicos? Onde estão os escritos mais antigos da Bíblia? Estão no museu britânico. Na arquidiocese. E estão no museu do Vaticano. Nós temos os originais da Bíblia. Então eles. São interpretados em cima. Quando você vê uma tradução nova da Bíblia. Onde que eles foram? Nos manuscritos. Que estão nos arquivos de Roma. Claro. A igreja é mãe. E ela não vai guardar para ela não. Qualquer estudioso. Ateu ou não. Católico ou não. Ele tem acesso. Só que são vidros. A prova de bala. Mas ele pode estudar. E não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia. Eu como a Bíblia. A expressão. Filhos de Maria. É uma expressão inexistente. Aí vamos voltar ao português. A pessoa não fala nem português correto. Que é interpretar a Bíblia. E hebraico e aramaico. Não me venha. Tentar fazer eu engolir. Que irmãos de Jesus. São filhos de Maria. Porque para o português. O meu irmão. Ou é filho da minha mãe. Ou é filho do meu pai. Correto? Mas no hebraico e no aramaico. Não é não bebê. Então você não pode ler a Bíblia em português. E sair vomitando o versículo não. Você tem que ir na fonte. Tem que ir no original. E no hebraico e no aramaico. Quando é filho de. Não se refere irmão de. Isso em português. No aramaico. Nada mais especial. Do que a descendência. O Deus de Isaac. É sempre descendência. Abraão. Descendência. Quando se refere a descendência. É muito melhor citar o meu pai e minha mãe. Do que citar o meu irmão. Porque eu como meu irmão. Nós temos pé de igualdade. Raciocina gente. Eu sou descendente do meu irmão. Não. Eu sou descendente de quem? Dos meus pais. Então quando eu quero falar de descendência. É filho de. Quando eu quero falar de parentela. Porque no hebraico e no aramaico. Não existe a palavra primo. E aqui para nós. Você não sabe. Então caia. Porque eu estudo. A palavra irmão. No hebraico. E no aramaico. Tem dezessete significados. Não é só primo não. Dezessete. Significados. Aí eles leem. Irmão de Jesus. Querem. Porque querem. Só caia essa filharada no útero de Maria. Ah porque está escrito irmão. Mas eu cito. E no meu escrito eu tenho. Estou preparando um livrinho muito bom. Vai sair ano que vem. Se Deus quiser. Eu tenho. Setenta e dois versículos. Do antigo testamento. Que é como costa citar o antigo. Eu também conheço. Onde a expressão é. Irmão de. Irmã de. Irmãos de. Você é meu irmão. E eu vou provar que não é irmão. Não é irmão. Outros versículos vão dizer que não é irmão. Então o que é que usou irmão? Não, mas aí tem que interpretar. Então pera aí. Oh bonitão. No antigo testamento. Irmão não é irmão. Mas quando escreve irmão de Jesus. É porque é filho de Maria. Aí não tem que interpretar. Porque é. Lá interpreta. Aqui não. Por quê? Por que que no antigo testamento. Se interpreta a linhagem. genealógica. Genealógica. Das sete tribos de Israel. E no novo testamento. Não se interpreta. Aí porque está escrito irmão. É irmão mesmo. Sendo que em hebraico e aramaico. Não existe. Algumas palavras. Entre elas. A que eu vou citar. Que é primo. Cuidado hein. Estudo não faz mal a ninguém. Pesquisa não faz mal a ninguém. Em nenhuma passagem. Ninguém é chamado filho de Maria. Só um é chamado filho de Maria. Quem é? Leia os quatro evangelhos. E me mostra uma expressão. Que fala que alguém é filho de Maria. Não existe. Porque a descendência era respeitada. Então a minha alegria. Não é ser irmão de. É ser filho de. Jesus. Filho de Maria. Por que que não se fala. Que alguém é filho de Maria. Outra expressão. Maria não é chamada de mãe de ninguém. A não ser de Jesus. Maria mãe de Jesus. Pega o menino e sua mãe. Não há expressão bíblica. Onde se diz que Maria é mãe de mais alguém. Aí a pessoa vai citar o irmão. Então está bom. Então vamos lá no irmão. Para eu te mostrar. Quem são. Versículo por versículo. Esses irmãos. Muito simples. Só que o povo não lê bíblia. O povo não conhece. Aí ele escuta alguma coisa. Ai meu Deus. Gente. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Eu escrevi tanta coisa. Não vai dar tempo de tudo. A gente vai falando. Devagarinho. Aqui está. O versículo principal. É Marcos 6.3. Este é o versículo. Que toda pessoa que não é católica. E não é muito fã de Nossa Senhora. Sabe de cor. Porque o católico não sabe de cor. Então ele vai abrir a Bíblia. Ele vai dizer. Pega a sua Bíblia. Aí você vai levar a sua Bíblia. E ele vai ler. Em Marcos. Tem vários. São sete citações dos irmãos. Mas a mais detalhada. Com nome. É Marcos. 6.3. Está escrito assim. Não é este o carpinteiro? O filho de Maria? Irmão. Titiago. José. Judas. E Simão. As suas irmãs. Não moram aqui conosco. Só aqui. Eu já contei oito. Então eles citam este versículo. Aí você lê e fala assim. Oh. Aqui. Aí a pessoa fala aqui. Está escrito. Filho de Maria. Irmão de. Papapapá. Se ele tinha irmão. É porque Maria não é virgem nada. Eu não sei você. Mas eu como um bom padre. E bom católico. E cristão. E estudioso. Eu acredito em algumas aparições de Nossa Senhora. Não todas. Mas aquelas bem estudadas. E que foram pela igreja. Atestadas. Eu creio. Eu sou devotíssimo. De Nossa Senhora de Fátima. Porque não tem como ali não ter acontecido algo natural. Já fui a Fátima cinco vezes. Fico hospedado em Fátima. Celebro em Fátima. E converso com pessoas que estão ali. Numa das aparições. Maria vai dizer. Eu sou a Virgem Maria. Eles querem dizer. Não. Nem você sabe quem você é. Você não é virgem. Esse pessoal devia ir lá. Bater boca com a Santa. Ela está falando. Eu sou. A Virgem Maria. Não. Mas não é. Ah. Mas não é mesmo. Nunca foi. Filho. Essa aparição sou. Alguma coisa errada aí. Na Bíblia está escrito aqui. Eu vou te citar para você. Marcos 6.3. Filho de Maria. Irmão de Tiago. José. Aí eu fiquei curioso. Como que algumas aparições. Como Guadalupe. Pessoal tem pânico de Guadalupe. Que Guadalupe a ciência se curvou. Então não precisa ter fé. Para acreditar em Guadalupe. Guadalupe é um milagre cientificamente inexplicável. Se quiser. Eu preparo uma boa pregação de Guadalupe. Não tem o que falar. A tecnologia que nós temos hoje. Não consegue fazer. Nos olhos da virgem de Guadalupe. O que ela viu. Como se fosse uma foto. Quando o Juan Diego soltou o manto. A pintura não está no manto. É uma tilma. É um pano que se deteriora. No março em 15 anos. Tem séculos. Jogaram ácido. Explodiram a catedral. Jogaram fogo. O manto não tem. Uma rasura. Crucificos se torceram. Vidros blindados. De quatro quarteirões da catedral. Estilhaçaram os vidros. O manto ficou suspenso. A ciência se curva. Não tem explicação. Para ele se diz. Não tem explicação. Para nós. Qual é o nome? Milagre. Isso é um milagre. Padre Quevedo. Não concordo com tudo o que diz. Mas é um estudioso. E tem que ser respeitado. Padre Quevedo diz. O milagre de Guadalupe. Ele não precisa. Não precisa ter fé. Ele é. Para o crente. E para o ateu. Ou seja. A ciência falou. Olha gente. Não tem explicação. Algo tem nesse manto. Que não é humano. E ela. Nossa Senhora de Guadalupe. Disse para. Juan Diego. Eu sou a Virgem Santa. Mãe de Deus encarnado. Eu sou a Virgem Santa. Mãe de Deus encarnado. Quer dizer. Mãe de Jesus. Mas porquê que ela falou. Tão difícil assim. Porque o bispo. Não acreditaria. No índio. Se ele não falasse alguma coisa. Que só o bispo soubesse. Porque naquela época. Os estudiosos. Eram os padres e bispos. O povo não sabia. O que é que é. Mãe de Deus encarnado. Um índio. Que nem cristão é. Nunca ouviu falar de Maria. Vê essa mulher. Ela falou. Olha. Fala com o bispo. Que eu quero uma catedral aqui. Aí o bispo. Mandou perguntar. Quem é? Quem é? Eu também não sabe quem é. Fale com o bispo. Eu sou a Virgem Santa. Eu sou a Virgem Santa. Mãe de Deus encarnado. Quando o índio. Fala isso para o bispo. E ele abre o manto. Tem relatos. Que todo mundo na sala. Caiu de joelho. Ele falou. Ele está vendo Nossa Senhora? Porque ele não sabe quem é. Ele é um índio. Nunca foi catequizado. Mora no meio do mato. Onde que ele sabe. Que uma mulher é mãe de Deus encarnado. Aí depois vieram os milagres. Ela mesma disse. Em várias aparições. Que ela é virgem. Aí o pessoal quer. Cismar que não é. Mas vamos lá. Então vamos procurar. Onde está. Provas. Primeira. Históricas. E depois eu venho nas bíblicas. Que o pessoal gosta das bíblicas. Mas a histórica. São ótimas também. Três provas. Bíblicas. De que Maria não teve mais filhos. Primeira. Quando o menino Jesus. Se perde no templo. E Maria e José. Voltam para buscá-lo. Não há relato. Algum. De que havia. Nem filho. Nem irmãos. Porque a família toda. Deveria subir. Para Jerusalém. E aqui vai dizer. Que estava. Maria e José. Ele chega e fala com Jesus. Por que fizeste isso conosco? Jesus volta com eles. E a Bíblia vai dizer. Eles voltaram para Galiléia. E Jesus. Eles obediente em. Tudo. Como que uma família toda. Que vai para. Essa festa. Não se tem relato de irmãos. Estranho. Deveria pelo menos mencionar. Mas isso não prova. Então vamos ao outro. Bodas de Caná. Então a família era fã só de Maria. Era inimiga do resto da família. Porque convidou quem? Convidou. Maria. Jesus. E os discípulos. Não se fala aqui de família. Olha o padre São José. Já tinha morrido. José. Ninguém sabe a data certa. Mas ele faleceu. Depois da perda do menino de Jesus no templo. E antes do batismo de Jesus. Nesse espaço aí de mais ou menos. 20, 17 anos. José faleceu. E na história vai dizer. Que Maria ficou só com Jesus. Então Maria foi morar aonde? Na casa de Cleofas. Que era irmão de José. E que esses nomes aí. São filhos da esposa dele. Por isso são primos de Jesus. Mas eu vou mostrar isso na Bíblia. Daqui a pouquinho. Bodas de Caná. Não faz referência de uma irmão de Jesus. Chamou só Maria e Jesus. Mas tem uma prova mais. Bíblica. E histórica. Presta atenção. Quando o marido falecia. Gente. Para o judeu. Lei é lei. Não é igual nós aqui não. Lá eles cumprem. Porque é de Deus. É a lei mosaica. Quando o marido morria. Quem cuidava da viúva? Se ele não tivesse outro irmão. Para desposá-la. Porque ela já tinha filho. Então quem cuidava dela. É o filho mais velho. Se o filho mais velho. Morresse. Quem assumia a mãe. Os filhos mais jovens. Até chegar no cajula. A pergunta histórica é. Porquê. Que quando Jesus está morrendo na cruz. Ele entrega a sua mãe para João. A resposta é muito simples. Porque Maria ficaria sozinha. Ela não tinha com quem ficar. E a Inês está aqui. E nós as tivemos lá. Aí nós vamos em Loco. No lugar. Maria. Depois. Da morte de Jesus. Ficou com os discípulos. Um tempo. Depois ela foi com João. Construiu uma casinha. No alto de um monte. João lá embaixo. Nem com ela. João morava. João cuidava de levar algum alimento. E nós visitamos. E nós visitamos. A casinha. De Nossa Senhora. E quem cuida desta casinha. Que passou de geração em geração. Lá de trás. No século. Primeiro. Já se contam. A mãe daquele que morreu crucificado. Veio aqui residir. Porque sem ele. Também não tinha marido. Quer dizer. Ela era sozinha. Quem cuidou dela. João. E lá embaixo. Tem a casa. De São João. Precisamos saber disso. Precisamos. Quem puder visitar o lugar. Conversar com os ortodoxos. Com os judeus. Com as pessoas. Que sabem a tradição. Mas não talvez. Nem acreditam na Bíblia. Mas sabem da história. Saibem. Do fato histórico. Né? Agora algo que você tem que anotar. Aqui. Quem são. Os irmãos de Jesus. Olha. Bíblia. Na mão. Caneta. Papel. Vá procurar lá. O versículo. É. Repita comigo. Não é este o carpinteiro. Não é este o carpinteiro. O filho de Maria. Irmão de Tiago. Irmão de Tiago. José. Judas. E Simão. Agora. Você vai. Na expressão. grega. O evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos. Predomina o grego. E quando ele vai escrever este texto. Quando fala. Quando fala. O filho de Maria. Marcos escreve. Uiós. Maria. O que é. Uiós. Maria. O filho de Maria. Maria. O filho de Maria. Não está falando. Um. dos filhos de Maria. Esse não é. O carpinteiro. O filho dela. Não é. Um dos filhos dela. É. O. Quando se fala. É porque eu sei quem é. Vamos. Vamos. Exercitar o português. Nós estamos aqui na missa. Oh gente. Chama para mim aí. Um padre chegou. Um. Padre. Qual que é a pergunta? Qual? No início da missa. Eu digo assim. Olha. Padre Marcelo. Viria com celebrar conosco. Mas pelo jeito. Não deu para ele vir. Vamos iniciar a missa. Olha gente. Oh padre. Chegou. Qual? Qual a diferença de um. E o. Um. É porque. Tem vários. Oh. Eu sei quem é. É um. Quando escreve. O. Iós. Maria. Do grego. É. O único. O. Iós. O único. Então. Do grego. Não tem essa discussão. Que nós estamos aqui. Que é muitas vezes. Necessária. Se fosse ler. No hebraico. No aramaico. E no grego. Em Marcos. Essa discussão nossa. Não teria. Porque na Bíblia. Deve escrito lá. O. Iós. Maria. O único filho dela. Morreu. Não tem o que falar. Mas no português. O filho. Irmão. Dá margem. Para a interpretação. Aqui está dizendo. Tiago. José. Judas. E Simão. Então vamos lá. Anote aí. Irmãos. De Jesus. Na verdade. Eram primos. De Jesus. Eles eram. Sobrinhos. De Nossa Senhora. Onde que está isso na Bíblia? Vamos lá. Mateus. 27. 25 a 56. Jesus na cruz. Presta atenção. Estavam ali. Muitas mulheres. Olhando de longe. Haviam acompanhado Jesus. Desde a Galileia. Entre eles. Maria. Madalena. Maria. De Cleofas. Cleofas. Essa é Maria. De Cleofas. Esse Cleofas. É irmão. De São José. Onde que está isso na Bíblia? Vamos lá. Anote aí. Onde que está o irmão. De São José. Lucas. 3. 23. Esta Maria. De Cleofas. É a que casou. Com o irmão. De José. Esse Cleofas. Em Lucas. 3. 23. É o irmão. De José. José o pai adotivo de Jesus. Cleofas é o irmão dele. Eles são filhos de Eli. Lucas. 3. 23. Aí você vai entender isso lá. Voltando aqui. Maria. Esposa de Cleofas. Casou. Essa mulher. Casou com o irmão de José. Presta atenção gente. Isso aqui é o núcleo da minha fala. Olha para cá. Só abre o ouvido aí. Marcos 6. 3. Diz assim. Não é esse o carpinteiro? O filho de Maria. Irmão de Tiago. José. Júlio. Etc. Olha o que diz. Mateus 27. Quem é essa Maria de Cleofas? Está escrito. Maria de Cleofas. Mãe de Tiago. Mãe de Tiago e José. Mãe dos filhos de Zebedeu. Só aqui eu já pego Tiago e José. Que está falando em Marcos 6. Que é irmão de Jesus. Aqui fala quem é a mãe deles. É a Maria de Cleofas. Que Cleofas é irmão de José. Eles são primos de Jesus. Porquê que citam Marcos 6. 3. E não citam Mateus 27. 55. Porquê que só vai citar um versículo fora do contexto? Porquê que não citam que no outro versículo está falando que eles são filhos? Aí aqui. Não é irmão. Aqui é filho. Então filho é descendente. Mãe. É linha direta. Só fala na Bíblia. Mãe de Jesus Maria. Aqui está falando que Tiago e José. A mãe deles é a mãe dos filhos de Zebedeu. Que é Maria. Essa mulher casou com o irmão de José. João 19.25 vai dizer. Perto da cruz permanecia de pé. Sua mãe. A irmã de sua mãe. Maria mulher de Cleofas. Irmã de sua mãe. A mulher de Cleofas não é irmã de Nossa Senhora. Ela é esposa de Cleofas. Que é irmão de José. Porquê que chama Maria de irmã? Porque no hebraico e aramaico. Aparentada próxima. Todo mundo irmão. No dia essa nossa. Ah, é genro. É fulano. Primo. Irmã. Então dois versículos. Um já tira o irmão. Porque a mulher. Essa Maria de Cleofas. Nunca foi irmã de Nossa Senhora. Mas essa Maria de Cleofas. Ela é casada com Cleofas. O Alfeu. Que é irmão de São José. Então aí. Quem são então? Esse Tiago. José. E os outros todos. São filhos. Do irmão de São José. De Cleopas. Ou Cleofas. Ou Alfeu. Alfeu. A Bíblia tem nomes diversos. Conforme tem. Vários textos. E vários. Mudanças de nome. Aqui ó. Depois você leia. Não vai dar tempo de eu falar tudo aqui não. Moisés. Era chamado de Raguel. Exito 2. Depois ela é chamada de Getro. É a mesma pessoa. Que na Bíblia tem essa. Dois nomes. Três. Gedeão. Depois é chamado de Jerobal. É a mesma pessoa. Juízes 6. Trinta e dois. Josias. É chamado de Azarias. É a mesma pessoa. Mateus. É chamado de Levi. Em Mateus 9.9. Então uma pessoa tinha vários nomes. Por isso que fala mulher de Cleofas. Ou mulher de Alfeu. Mas os nomes dos filhos são os mesmos. Quer dizer que o marido era. Também. O mesmo. Então isso aqui eu já falei. Aqui já foi. O filho de Eli. Falei José. Pai adotivo. Né? Isso aqui é interessante. José. Pai adotivo de Jesus. Casou com Maria. Mãe de Jesus. Ok? Clopas. O irmão dele. Que está em Lucas 3.23. Casou-se com uma mulher chamada Maria. Mas não é Maria. Mãe de Jesus. É Maria de Cleofas. Ou Clopas. Dessa união nasceram. O Tiago menor. José. O Judas. Que não é o Iscariotes. E Simão. Que não é o Pedro. É o Simão. Que chama. De irmão do Senhor. Um outro texto. Que eu quero. Finalizar. Acho muito importante. É o Gálatas. 1.18 e 19. Que eles vão citar esse. Para falar que Maria. Deve pelo menos mais um filho. O texto é. Três anos depois. Subi a Jerusalém. Para conhecer Cefas. Que é Pedro. E fiquei com ele quinze dias. E dos outros apóstolos. Não via nenhum. Senão a Tiago. Irmão do Senhor. Vamos repetir. Senão a. Eles vão te mostrar esse texto. Olha aí. Então Jesus tem pelo menos mais um irmão. Porque lá em Gálatas. Fala que Tiago. Era irmão do Senhor. Esse de Tiago. Ele era apóstolo. Sim ou não? Sim gente. Sim ou não? Sim. Opa. Aprenderam. Então Tiago é apóstolo. Então o que que eu fiz? Eu fui na lista dos apóstolos. Aí a lista diz assim. Mateus 10. 2.4 Eis o nome dos doze apóstolos. Simão chamado Pedro. Depois André. Seu irmão. Tiago filho de Zebedeu. Então o Tiago maior e o menor. Então esse aqui já não é. Então tira um Tiago. Um já é filho de Zebedeu. A lista continua. E João seu irmão. Filipe, Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago filho de Alfeu. Tadeu, Simão, Cananeu e Judas que traiu. Me respondam. Eu quero que alguém me explique isso aqui. Se fala que Tiago é irmão do Senhor. Para Tiago ser irmão de Jesus. Ele dizia que ser filho de José com Maria. E ele era apóstolo. Só que na lista dos doze. Está falando que um Tiago é filho de Zebedeu. E o outro Tiago é filho de Alfeu. A minha pergunta é. O que tem a ver Zebedeu e Alfeu com Maria, Mãe de Jesus? Respondi o versículo de Gálatas. Onde aparece a expressão. Irmão do Senhor. Meus irmãos. Bíblia tem que ser estudado. Alguns me interpretam mal. Quando eu uso essa expressão. Mas eu não estou fazendo uma expressão depreciativa. É porque eu valorizo a palavra de Deus. Bíblia não é para qualquer um. Por isso. Que missa. Você tem que ficar atento no que está sendo explicado. Atento no que está sendo lido. Todas as Bíblias católicas. E boas Bíblias católicas. Tem tudo isso que eu disse escrito lá. Bíblia do Peregrino. Bíblia Tebe. Bíblia de Jerusalém. Bíblia Peregrino. Bíblia da CNBB. Todas com notas grandes. Eu não trouxe a minha Bíblia. Porque é um tijolo. Mas tem página. Que um dedo. É a Bíblia. O restante da página toda. É explicando aquele versículo. E não é o tal do. Eu acho não. Porque achar. Você pode achar o que você quiser. É um direito seu. E nós respeitamos. Agora. Para convencer os outros. E para afirmar a fé dos outros. Aí você tem que ter um mínimo de conhecimento de grego. Hebraico. Hebraico. Aramaico. Contexto da Palestina naquela época. E os textos como foram escritos. E porquê que foram escritos. Guarda essa frase. Um texto. Fora de contexto. Ele vira pretexto. Meus irmãos. A igreja. Que nós fazemos parte. Durante dois mil anos. Ela sempre acreditou. E defendeu. Que Jesus. É o único filho. De Nossa Senhora. Tem gente que não gosta. Mas rebolem. Não posso fazer nada. Se quiser. Depois. Eu até divulgo. Não está aqui nas minhas anotações. Mas. Lutero. Que foi. O que dividiu a igreja. E começou com ele o protestantismo. Os escritos. Originais. De Lutero. Falavam. Sobre a devoção. A Nossa Senhora. E falavam. Sobre. Que Maria. Teve. Um só filho. E que ela foi vigiante. Durante. E depois do parto. Mas. Com essa divisão. Que foi acontecendo. E dividiu. E dividiu. E dividiu. Hoje. Tem as. Protestantes. Tradicionais. São aquelas antigas. Tem séculos. Mil quinhentos. Mil e seiscentos. Que tem um relacionamento. Estreito. Com a igreja católica. A teologia. Sentam. Estudam. Cada um. Compondo. Divisa diferente. Mas. Muita coisa. Né. Nós. Não estamos falando. Dessas divisões. Que hoje tem. Que fechou um bar. Daqui a pouco. É uma igreja. Não é essas não. Aí. Cada um. Prega uma coisa. É um pouco. Nem entre eles. Tem uma. Coerência. Doutrinal. Quando eu me refiro. As igrejas. Protestantes. Antigas. Eu estou me referindo. Aquelas igrejas. Que vieram. Lá. Do origem. Do protestantismo. A igreja. Presbiteriana. A igreja. Luterana. A igreja. Anglicana. São os protestantes. Antigos. Depois foi dividindo. Dividindo. Eles fugiram da Europa. Foram dos Estados Unidos. Aí dividiu mais ainda. Aí de lá. Pularam para cá. E que o negócio perdeu o controle. Mas. Se você pega os escritos. Se quiser. Depois eu até falo onde está. Porque eu anotei. Mas parece que a minha folha. Parece que no computador. Ela era maior do que a folha. A minha é a quatro. Ficou aqui embaixo. Tem livro. Você pode comprar o livro. O livro de Martinho Lutero. Onde tem as cartas que ele escrevia. Quando ele separou de Roma. E nas cartas está escrito. A devoção a Nossa Senhora. Ele fala. Nossa Senhora. Maria foi Virgem. Maria teve só Jesus. Então não vamos dizer. Que essa crença. Que Maria descartada. Que Maria. Teve outros filhos. Vem da origem do protestantismo. Que não vem. Porque eles também tinham. Esta crença. Mas depois foi sendo deturpada. Com divisões. E divisões. O importante meus irmãos. Que eu fiz questão. De tirar essa noite. Para esse estudo. Que não é próprio. De uma missa da família. Essa aqui é como se fosse uma aula. De teologia. Se tivesse uma sala. Foi uma aula. Só que vocês não tem caderno. Não tem a Bíblia. Para ir fazendo. Os textos. Né? Mas eu acho importante. Porque infelizmente. Meus irmãos. Infelizmente. Isso eu falo com muita tristeza. No coração. Muitos católicos. Não leem a Bíblia. Muitos. Não estudam. Muitos. Não sabem. Eles não sabem. Eles não são maus. Não. No sentido positivo. Está a palavra. Será que tem positivo? Eles são ignorantes. O que é ignorante? Ignora. Eles não sabem. Como eles não sabem. Aí eles assistem uma novela. Oh. Aí como eles não sabem. Eles acham que ali. Né? É preciso ver a fonte. A origem. Eu já disse aqui. Númeras vezes. Cada um acredita no que quer. Você é livre. Para crer no que você quer. Mas se você decidiu. Não. Eu sou católico. Eu acredito. Na doutrina católica. Então você tem que ser como Pedro. Estar pronto. A dar as razões da sua fé. A quem pedir. Dificilmente alguém vem até mim. Me questionar de Maria. Dificilmente. Não vieram. Me perguntar. Mas eles vão a você. Por quê? Porque você é de missa. Sabe da sua religião. Claro que você não vai saber tudo isso de cor. Claro que você não precisa falar hebraico. Grego. Julgão. Mas o mínimo. Você precisa saber. Para saber. Não discutir. E não provar. Você está certo ou errado. Mas mostrar. Por que você crê. Naquilo que você crê. Então você não pense. Que a igreja. É moleque. Para ficar durante dois mil anos. Enserando uma coisa. Que ela não tem certeza. Da sua verdade. A igreja. Tem certeza. E eu te dou a minha palavra. Eu tenho certeza. Do que é que eu expliquei para você. Absoluta. A igreja cometeu erros históricos. Mas ela nunca errou. Na sua doutrina. O depósito da fé. Que Pedro recebeu. Como primeiro Papa. A igreja o guarda. Até hoje. As sete chaves. E nós temos. As razões. Da nossa fé. Procure. Aprofundar mais. Neste tema. Procure leituras. De teólogos cristãos católicos. Raniero Cantalamessa. O padre que deu aula de Mariologia. Quando era seminarista. Afonso Murad. Procure leituras. De Afonso Murad. Sapientíssimo. PHD. Em estudo de Mariologia. Formou em Jerusalém. Em loco. Estudou na igreja ortodoxa. Estudou o grego aramaico na fonte. Então ele disse. Falou ao padre. Para os ortodoxos. Para Jerusalém. Essa preocupação não existe. Que todos lá aceitam. Que Maria teve só Jesus. Lá ninguém briga por isso. Essa briga. Ela vem nas igrejas. Protestantes. Muito de América Latina. De África. Pessoas que ouviram. Mas não estão. Envolvidas. Na origem. Então procure. Estudar. Eu dei aqui. Algumas dicas de leitura. Mostrei alguns textos. Mas se você conseguir. Pegar. Esmiuçadamente. Essas leituras. Você irá crescer muito. Na sua fé. E eu faço uma proposta. Espero que Deus. Toque o coração de alguém aqui. Se alguém tiver mais condições. E quiser. Precisa nem me passar dinheiro. Eu resumo. Tudo isso. Que eu falei. Em quatro páginas. De A3. Faço uma montagem. Bonita. Para gráfica. Para que todos vocês. Tenham em mãos. O estudo. Da virgindade de Maria. Com os textos. Aí eu posso colocar o grego. Eu posso colocar o hebraico. Tem aquelas fontes. Que eu tenho. Nos meus livros de estudo. Aí você pode. Você mesmo. Ah. Porque você fica lá. Escutando o padre. O padre. Sabe o que fala. Então eu vou pôr o material. Porque tem o material. E tem o material escrito. Né. Agora meu irmão. Se você acredita. No que andam falando. Por aí. Você está na turma. Que acredita em gnomo. Acredita em doente. Acredita em DET. Você pode acreditar. No que você quer. Nós católicos. Acreditamos nisto. Esta é a nossa fé. E eu termino. Só com um questionamento. Para os inteligentes. Quem sabe usar isso aqui. Quando é que você escutou. Um discurso do Papa, Bispo ou Padre. Falando do que eles creem lá. Não é. Nunca escutou. E nunca escutará. E a minha pergunta é. Porquê que o que estão lá. Se condói tanto com o que a gente crê cá. Porquê que a nossa fé em Nossa Senhora. A nossa fé que ela foi virgem. Que ela teve só Jesus. Porquê que isso incomoda quem não crê. É isso que eu não entendo. É isso que eu gostaria que alguém me explicasse. Porque eles podem crer no que creem. Não me interessa o que eles acreditam. Estou falando em eles. Qualquer outra crença. Eles tem a crença deles. Eu estudo a minha. Mas nós não vemos essa contrapartida. O cavalo de muitas igrejas. É a nossa devoção aos santos. É que a Eucaristia não é a Eucaristia. É que o padre não perdoa pecado. É que o Papa não é assessor de Pedro. Porquê que estão preocupados. Tanto com aquilo que nós vivemos e acreditamos. É isso que eu gostaria. Que se você souber a resposta. Que você me falasse. Nós não estamos tão preocupados. Com o que quem está fora da igreja acredita. Nós estamos preocupados em formar bem. Os que estão aqui. Porque esta é a nossa fé. O respeito meus irmãos. Cabe em qualquer lugar. E se houvesse o devido respeito. Eu não ia perder tanto tempo. Para explicar para você. Aquilo que para nós é muito claro. Mas para muitos. É um cavalo de batalha. Para destruir a fé. Principalmente dos mais humildes. Os mais humildes. Não tem uma cultura livresca. Não sabem. Não é. Tanta de Bíblia. Aí leiam um versículo em português. Ah tá bom. Então Maria não é tão como falam não. Vamos rezar. Rezar para que os de lá. Nos respeitem. E rezar para que os que estão aqui. Procurem aprofundar as raízes. Da sua fé. Para que nós não tenhamos tanta gente. Que nunca foi católico de verdade. Dizendo de peito cheio. Ah eu já fui católico. As pessoas dizem que a igreja está perdendo fiéis. A igreja nunca perdeu fiéis. Os fiéis estão bem fiéis aqui. A igreja perdeu os infiéis. São aqueles que nunca tiveram uma fé. Enraizadamente católica. E por causa de um vento de doutrina. Ou por serem abraçados. Beijados. Caracados no colo. Não é uma carência. Abandonaram a nossa fé. Que você seja um defensor da sua igreja. O defensor da sua doutrina. E finalizo só com uma. Tic. Uma finetadinha. Que você não podia deixar de dar. A primeira igreja protestante. Surgiu com Lutero. Em 1532. Os 16 séculos anteriores. A igreja sempre acreditou. No que ela acredita até hoje. A minha pergunta é. Como que alguém vai meter um pé. Em 16 séculos de história. De pregação. E de formação doutrinal. Por alguém que descobriu a roda. Há poucos séculos atrás. E só para você. Dormir com essa. Leia. Leia. Quem foi. Que fez a Bíblia. Quem foi. Que definiu. Quais livros. Estariam ou não na Bíblia. Quem foi. Que guardou a Bíblia. Durante 16 séculos. Para que agora. A usem contra nós. Leia na história. Não precisa ser católico. Para ler não. Leia na história. Quais foram os monges. Que noite e dia. Em monastérios europeus. Iam acompanhando a Bíblia. Manuscrito. Leiam qual foi a igreja. Que durante 16 séculos. Guardou a Bíblia. Para que hoje. Estivesse na mão de tantos. Cuidado meus irmãos. Para não trocarmos alhos. Por bugalhos. Se alguém. Pode. Arrotar superioridade. Somos nós. Se alguém pode. Clamar sobre a autoridade da igreja. A única fundada pelo mestre. Somos nós. O que nós raramente fazemos. O Papa é muito doce. Ele pede diálogo. Ele pede respeito. Ele pede que nos sentemos. Com aquilo que nos une. Não o que nos separa. Mas eu penso. Que o seu respeito. Exige daqui. Para os de lá. Eu penso. Que deveria existir também. Dos de lá. Para também conosco. Uma vez católicos. Sempre católicos. Para a honra e glória. Do nome do Senhor Jesus. Louvado seja. Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. Louvado seja o nome. De Maria Santíssima. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Do Filho. Do Filho. Do Filho. Do Filho. Do Filho.